Coaching quântico. Hoje em dia na internet é fácil achar inclusive quem defenda a proibição dessa expressão. De antemão, eu quero aqui deixar registrado que eu sou contra qualquer proibição de uma expressão, principalmente uma expressão que pode ter um sentido metafórico. Eu sou André Mendonça, sou sócio-proprietário da editora do Índio Amarelo há cinco anos, sou mestre reiki, sou tarólogo, escritor e sou coach. Pois bem, apesar de ser contra a proibição de qualquer tipo de expressão, aqui vale a pena a gente chamar a atenção para um detalhe. O conceito de quântico, de salto quântico e de coaching são conceitos opostos, são conceitos antagônicos, não faz sentido juntos. Por quê? Mesmo no sentido metafórico, na física, quando você fala de salto quântico, você está se referindo à passagem de um elétron de uma camada à outra, sem passar pelo meio do caminho. Então, ele sai, ele simplesmente desaparece da camada original e aparece na camada superior ou inferior, sem passar por nenhuma posição, em nenhum momento, entre as duas. Esse salto quântico, no sentido metafórico, no sentido poético, ele até casa bem com uma iluminação mística, com um satori, com um despertar instantâneo. Você vai dormir de um jeito, acorda do outro e não tem nenhuma percepção do que aconteceu no meio do caminho. Nesse caso, até faz sentido você utilizar essa expressão. Não é o que o trabalho do coaching faz. O coaching é uma atividade, é um conjunto de técnicas e de estudos, onde você leva o teu cliente de um estado atual, indesejado, supostamente indesejado, para um outro estágio, que é o estado desejado, né, é onde ele quer chegar, justamente traçando etapas, justamente desenhando processos, justamente descrevendo uma trajetória que o leve mais facilmente a esse objetivo. É o contrário de um salto quântico. Então, não é que eu apoie a proibição do uso. Eu só acho, pessoalmente, que não faz sentido você utilizar. Então, aqui eu achei importante colocar, deixar claro, né, registrar aqui a minha posição em relação a esse assunto, que talvez seja uma explicação que minimize muito conflitos e desgastes desnecessários de pessoas dizendo que pode, que não pode usar, pode, que não pode. Sim, se fizesse sentido, eu acho um ato de autoritarismo. Você proibir o uso de uma metáfora. Você proibir um poeta de se referir a alguma característica de uma flor, a alguma característica da natureza, para falar de algo da vida humana. Mas, nesse caso, acho importante dar uma explicação bem rudimentar do que é na física, como isso poderia ser traduzido poeticamente para uma expressão metafórica, e para deixar claro que, a meu ver, não combina com o trabalho de coaching. Tá bom? Então, eu sou André Lendonça, da editora Doente Amarelo. Se você concorda comigo, se você discorda, se você gostou do vídeo, não gostou, pode deixar seu comentário, pode deixar sua crítica aqui embaixo, pode dar seu like no vídeo, se gostou, pode dar o seu dislike no vídeo, se não gostou, porque, de qualquer maneira, esse feedback nos ajuda a tentar melhorar e a tentar dar um passo de cada vez no objetivo de fazer um trabalho mais útil, mais proveitoso para todos os espectadores e para mim mesmo, por que não? Eu sou André Lendonça, um forte abraço e até um próximo vídeo.